Muita gente parece que para poder se livrar do passado, precisa de uma autorização para existir, né? Adianta ter essa autorização se de repente a pessoa mesmo, ela não se permite existir? Se ela não se permite, não tem jeito. Porque a gente é o que é. Ou você se permite ou não tem. O resto do mundo pode autorizar, mas isso não vai adiantar. Agora, para algumas pessoas, a autorização é importante porque ela de algum modo lhe ajuda a você se liberar. E a você dizer assim, beleza então, vai ser menos sofrido ou menos trabalhoso, entendeu? Porque tudo na vida da gente dá trabalho, entendeu? Então pode ser menos trabalhoso você realizar um progresso quando você está autorizado a isso. ou do que você realizar esse mesmo progresso sem saber dessa autorização. Por quê? Porque você vai ficar pensativo. Será? Mas o que o outro vai pensar? Será que o que eu estou fazendo vai machucar o outro? Será que o outro vai sofrer por causa disso que eu estou vivendo? Então, nesse caso, a pessoa será autorizada, porque ninguém precisa ser autorizado para isso, entendeu? Mas, se isto ocorre, isso pode ajudar. Vou citar um exemplo rapidinho que eu sei que já acabou o tempo. Mas, por exemplo, duas pessoas que namoravam, terminaram o namoro, cada um foi para a sua vida. Passou anos, cada uma reencontrou uma outra pessoa na vida. Precisa de autorização do ex ou da ex para poder seguir com a vida? Não, não precisa de autorização. Mas, às vezes, é importante para a pessoa dizer, olha, está tudo bem. Segue adiante, porque eu estou super tranquilo. Isso facilita a vida do outro, entendeu? Não é que define, mas facilita. Então, se pode facilitar, vamos facilitar. Agora, se o outro não autoriza, você precisa seguir com a vida, siga com a vida. Porque a sua vida não depende da autorização dos outros.